Olá, estamos começando o nosso dia 5 da nossa Semana Santa e que bom que você já chegou. Presta atenção que eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6 e o verso 17. Estamos estudando sobre a armadura do cristão e hoje a gente vai aprender sobre uma parte dessa armadura que é muito importante. Usem o capacete da salvação. O que é capacete? Quando você vai andar de bicicleta ou de patins, você coloca uma coisa assim na sua cabeça. Você já viu um soldado que eles usam um capacete como se fosse um chapéu de proteção na cabeça? Porque a cabeça é muito importante. Na nossa cabeça está o comando de todos os movimentos do nosso corpo. Então, se a nossa cabeça falha, pode dar um problemão. Hoje, quem vai ajudar a gente, eu vou chamar uma amiga minha aqui, a Bruna. Vem cá, Bruna. Eu vou dar para ela um papel e uma caneta e ela vai usar os seus olhos e a sua cabeça para escrever o nome dela bem bonito aqui para a gente. Deixa eu tirar a tampinha. Isso. Vamos ver. Olha que lindo! A letra dela é muito bonita. Você está vendo aí em casa? Hum, parabéns para a Bruna. É legal quando a gente aprende a escrever. Mas agora eu vou dar um desafio para ela. Será que ela consegue fazer, escrever o nome dela com os olhos fechados? Vamos! Vamos fechar o olho aqui dela. Agora eu vou dar o papel para ela. O mesmo papel e a mesma caneta. Vamos ver o que ela vai conseguir fazer. Está aqui a caneta. Isso. Pode escrever seu nome. Ups! Pode tirar mesmo. Olha só o que você escreveu. Acho que não deu muito certo. Você sabia? Pode sentar lá. Obrigada, Bruna. Você sabia que as coisas que atrapalham a nossa mente podem ser conversas ruins, amizades ruins, pode ser filmes ou desenhos ruins, cheios de mentira que a gente assiste, livros ruins, todas essas informações ruins que o nosso inimigo coloca para atrapalhar a nossa mente, pode atrapalhar as nossas decisões. Por isso, quando a gente coloca o nosso capacete da fé, a gente está protegido contra os ataques do inimigo. Por isso, fique esperto, mantenha a sua mente limpa e pura, para que Deus possa te proteger e te usar. Fique ligado no estudo de hoje. Hoje, no nosso momento especial de oração, o nosso momento da casa do comando, nós vamos orar para que Deus nos ajude a purificar a nossa mente, para que a gente não absorva as coisas ruins, mas só as coisas boas. Vocês sabiam que a nossa mente é como uma esponja? Tudo que a gente vê e ouve fica registrado na nossa mente. Precisamos ter muito cuidado com as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente ouve. No nosso momento especial de oração, eu quero que vocês orem com os pais, para que Deus purifique a nossa mente e não deixe que nada de mal entre na nossa mente e no nosso coração. O nosso escudo de hoje vai nos proteger das impurezas da fofoca. Mais um dia. E você está preparado para ouvir a mensagem do grande general em Efésios? Vamos lá de novo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10, 18 Nós temos duas passagens hoje para compararmos. A primeira está em Marcos 13, 32 Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32 A segunda passagem está em Mateus 24, 36 Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36 Você que tem as duas passagens agora, você precisa comparar essas duas passagens. Qual é a semelhança entre elas? Quais são as palavras que são iguais? Conversem entre vocês. E aí, gente, como é que vocês estão hoje? Hum, quem aí tem irmão mais novo? Eu sei que muitos de vocês têm irmãos mais novos, e alguns vão ganhar um irmão mais novo aí no próximo ano. Bom, quando o bebê está para chegar, a gente compra macacãozinho, compra fralda, aí a mamãe vai lá e compra várias roupinhas para o bebê, e a gente se prepara e arruma um quartinho, e é tudo muito especial. Bom, quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, as pessoas sabiam que Ele vinha, porque Deus já havia avisado há um tempo que o bebê Jesus nasceria em Belém. Porém, a maioria daquelas pessoas esqueceu que Jesus estava para vir e não deu importância aos sinais que Deus estava falando antes do nascimento de Jesus. O bebê Jesus nasceu e Ele não tinha um berço preparado, um berço bonito para Ele, e Ele também não teve festas com muitas visitas. Ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Um grupo de pastores recebeu a visita de um anjo avisando que Jesus tinha nascido, e eles foram lá visitar Jesus. Os magos do Oriente, que conheciam as profecias da Bíblia, também viram uma estrela brilhando lá no céu, e foram visitar Jesus, e levaram presentes, ouro, incenso e mirra. A maioria das pessoas não percebeu que era Jesus que estava aqui na Terra, o Filho de Deus. Você sabia que isso vai acontecer de novo? Jesus vai voltar pela segunda vez, mas dessa vez Ele não vai vir como um bebê, Ele vai vir como um rei. E na Bíblia fala que terão acontecimentos e sinais de que Ele está voltando. Alguns acontecimentos já aconteceram, outros ainda vão acontecer, e outros estão acontecendo agora. Bom, grandes terremotos é um sinal. Como que aconteceu na cidade de Lisboa, em 1755? Foi sentido em mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. O Sol e a Lua se escureceriam também. E isso aconteceu em 19 de maio de 1970, quando o dia virou noite. Esse foi um dia escuro. Muitos outros sinais estão para acontecer, e outros estão acontecendo agora. E você, acredita realmente que Jesus está voltando? Está se preparando para esse momento? Ou você está fazendo como o de antigamente, quando Jesus veio pela primeira vez? Não está prestando atenção nos sinais que Deus está dando? Bom, eu quero estar pronta, preparada, quando Jesus voltar. Por isso, nós devemos sempre estar ligados, e prestando muita atenção nos sinais que Deus dá. Foi em uma quinta-feira, assim como hoje, que Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. Ele fez uma santa ceia muito especial. Em seguida, Jesus passou um tempo orando no Jardim do Getsemane, e lá ele orava por mim e por você. Jesus estava prestes a entregar a vida, para que você pudesse participar de uma ceia muito especial com ele, lá no céu. Os sinais mostram que está muito perto desse dia chegar. Você deseja estar pronto para encontrar com Jesus? Eu quero, quero muito estar preparada. Você é um soldado fiel, e precisa estar preparado com a sua armadura, para quando Jesus voltar, você estar pronto. Agora, ajoelhe com a sua família, e ore pedindo para que Deus te ajude a estar preparado quando ele voltar.